Oração a São Bente, porta aberta, trazemos sobre nós o Senhor da Santa Cruz. Estamos todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, o Pai e Arce São Bento, que abandonastes o mundo e fostes para o deserto, entregando-vos todo a Deus, servindo-o sempre com o Espírito de paciência, penitência e santa pureza, que agora encheis o mundo com os privilégios da vossa intercessão. Obtende-me do Senhor o pedido que eu te faço agora. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a Deus pela intercessão de São Bente, E se for para a maior glória de Deus e salvação da minha alma, dai-me, sobretudo, um espírito de mortificação e de conformidade com a vontade do Senhor. Ajudai-me a vencer as tentações, para que, imitando as vossas virtudes na terra, consiga glorificar convosco a Trindade Santíssima no céu. Que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos e ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gosta do nosso canal e das nossas orações, nos ajude a evangelizar. Compartilhe nas suas redes sociais, o seu vídeo de preferência. Música 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 Música